A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aprendi com a dor Nada mais é o amor Que o encontro das amas Esse amor Hoje vai pra nunca mais voltar Como faz um velho pescado Quando sabe que é a vez do mar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que não desá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL